Microsoft Excel trabalhando com suplementos. Pois bem, dentro do Microsoft Excel, aqui no menu arquivo, opções, nós temos uma opção aqui chamada suplementos. Suplementos são, digamos assim, recursos especiais, como o nome diz, suplemento, para suplementar o programa, que você pode trazer outros recursos para dentro do Excel, recursos que ainda não tem, que não fazem parte, digamos assim. Como nós chamamos em outros programas, tipo filtros, plugins, mais ou menos isso. Aqui, gerenciar suplementos do Excel, ir. Aqui aparece a lista dos suplementos disponíveis, que estão aqui dentro do Excel. Vou cancelar, vou tentar de novo aqui, para você ver, opções, suplementos. Então, aqui estão suplementos de aplicativos inativos, suplementos de aplicativos ativos. Então, aqui estão todos inativos. Aqui são os que vêm junto com o Microsoft Excel. Então, eu vou ir. E aqui eu vou procurar. Esses suplementos aqui, eu tenho um, que se você tiver esse recurso, você vai ter acesso a este suplemento dos Excel. Esse aqui, extenso. Esse suplemento extenso, extenso. Este suplemento extenso permite que a gente possa escrever por extenso, realmente por extenso, um valor. Tipo ali num recípro que tu coloca o valor entre parênteses, escreve por extenso o valor. Seria mais ou menos isso aqui. Então, eu vou pegar essa função, tá? Você vai estar ganhando ela. Tem muitas funções, tem muitos suplementos disponíveis na internet para você baixar. Vou dar um OK. Aqui está ele, então está ativado. Vou dar um OK de novo. Ótimo. Agora, aqui em cima na guia fórmula, nós temos aqui, ó, inserir função. Vou clicar aqui nesta célula, inserir função. Agora, eu vou procurar aqui, ó, definida pelo usuário, definido pelo usuário, tá? Essa categoria aqui, ó, aparece justamente o suplemento que nós adicionamos, que nesse caso aqui é o extenso, tá? Então, eu vou dar um OK. Ótimo. Ele já abriu aqui. Eu já estou na célula selecionada. Vejam que é uma fórmula igual extenso, abre parênteses, tá? Então, é uma fórmula. E essa fórmula só vai funcionar porque eu adicionei ela ao Excel. Até você até poderia digitar antes igual a extenso, mas ela não iria funcionar porque esse suplemento ainda não havia sido adicionado no Excel. Então, valor. Bom, qual o valor que eu quero escrever por extenso? Este valor aqui que está em B3, tá? Agora, nós temos os seguintes campos. Moeda 1, moedas 1, moeda 2, moedas 2, tá? Mas como é que funciona isso? No caso aqui do Brasil, né? Nós estamos no Brasil. É assim, qual que é a moeda brasileira? É real. Então, seria real, reais, tá? Singular plural e centavo, centavos, né? Que é desta forma que nós escrevemos, correto? Então, vamos colocar aqui, moeda 1, real, tá? Ó, já colocou entre aspas. Então, ele vai escrever por extenso o valor que está aqui em real, reais. Por que real, reais? Porque não se sabe. Pode ser que você tenha 500 reais ou 1 real, né? Certo? Ou 652 reais. Então, por isso, ó. E aqui os centavos. Então, mesma coisa. Centavo e centavos. Prontinho. Então, ó. Ele vai escrever por extenso o valor de B3, reais, centavos, centavos. Prontinho. Vou dar um ok. Aí está. 500 reais. Tá? Até pode colocar aqui. Vamos colocar aqui em maiúscula, né? Ó. Maiúscula. E o centavo deixamos assim. Aí está. Tá? Faz parte aqui. 500 reais. Só puxo o alto fio. 750 reais. 890 reais. 600 reais. 340 reais. Se eu colocar aqui 1 real. 1 real. Então, ó. Para isso que funciona. Tá? Ah, claro. Na verdade, aqui, ó. Funcionou, né? Real, reais. Ficou maiúsculo, né? É só o valor aqui. Tínhamos 690. O primeiro ficou normal em letra minúscula, tá? Mas é isso aí. Funcionou. Então, essa é a função extenso. Muito importante. Para daqui a pouco nós vamos criar um recibo dentro do Excel. Onde ele vai pegar informações e vai jogar no recibo. E nós vamos escrever esse recibo usando a função extenso. Ok? Então, é isso aí. É dessa forma que nós podemos, né? Que você pode aí incrementar um suplemento dentro do Excel. Então, pratique. Espero que tenha gostado. Vejo você no nosso próximo tutorial. Tchau. 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 Tchau.